Acho que mudou aqui, se eu não dar um... Modern Overdrive, uma outra vez Tudo bem, só para me esquecer Vou te procurar, mas não quero te entender Só para você me descer Tudo pode acabar Talvez um forte dia Vou por você Uma outra noite Uma outra vez Do seu velho 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 Eu e você Ninguém vai ter fim Apenas um lugar Se você Pensava Do seu velho Eu e você Do seu velho Do seu velho Do seu velho Do seu velho Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, 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 ô, cacete Mano, ficou bom pra cara Vamos fazer essa música só pra ter ela de legal O que que eu sou? Pô, mas tava mal legal, velho Eu errei o solo depois de tanto fazer o risco Não, mas peraí, depois era pra terminar, não era Volta no... Depois do solo você vai tá pegando regrasão, talvez...